É uma primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de força Me canta o teu, meu meu amor Volte-me a esse jogo Tu não me pegou Quero que eu morro em dia Minha alma, minha fé Coração dependente por você Eu fiz os meus segredos De tirar do teu cheiro Serve mais Não diga que não Não diga você Com o amor Com o amor de Deus Isso pra mim Quando me pensar Se lê de meus pés Nas asas de um óleo O meu coração Felizmente em ti Se lê de meus pés Se lê da pra mim Se lê de meus pés Minha alma, minha fé Coração dependente por você Com o amor de Deus Com o amor de Deus Com o amor de Deus Se lê de meus pés Não diga que não diga você Se lê de meus pés Se lê de meus pés Não diga que não diga você Que lê de meus pés Com o amor de Deus Não diga que não diga você Com o amor de Deus Se lê de meus pés Se lê de meus pés Não diga que não diga você Com o amor de Deus Não diga você Com o amor de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh